vamos lá irmãos então a função dos pastores tá se os irmãos perceberem é como estamos tratando sobre eclesiologia correto é um panorama histórico aqui dos pais batistas mas voltados voltado para eclesiologia né então a base de todo procedimento desses homens na história vai ser em cima da nossa confissão de fé então não é nada perdido aqui não é nada solto e sim práticas confeccionais e eis a importância aqui do nosso ensino tá e do nosso estudo e agora falaremos um pouco aqui sobre os parágrafos décimo tá sobre pregação sobre apoio ministerial dos pastores e vamos ver como que eles encararam como é como que eles lidaram com essa questão desses parágrafos na prática tá então vamos lá a função dos pastores então a função dos ministros da igreja foram cuidadosamente delineadas na declaração confessional como foi dito então todo o parâmetro para a ação aqui prática vem da confissão eles foram separados olha lá entre parênteses entre abre aspas né para a peculiar administração das ordenanças que nós estamos estudando na confissão inclusive as ordenanças e execução do poder ou dever né confiadas a eles por cristo como demonstrado no capítulo 3 do livro tá não da confissão do livro que já passamos pelo capítulo 3 essas responsabilidades devem ser interpretadas literalmente os batistas confiavam a seus pastores as responsabilidades precisamente enumeradas na confissão nem mais nem menos então o que a confissão dizia sobre as os deveres e funções dos pastores aquilo era cumprido nem mais a cox descreveu os deveres públicos dos pastores como oração enquanto liderava o culto né ele tá dizendo aqui na dirigindo o culto solene né orando pela congregação pregação e exercício de disciplina e os deveres privados como visitar o rebanho encorajando exortando e repreendendo baseando suas afirmações em título 1 5 onde o apóstolo indica que os pastores devem organizar as igrejas segundo a ordem do evangelho answered knowledge listou os deveres dos pastores mais detalhadamente ele diz abre aspas administração das sagradas ordenanças de deus a admissão dos de membros a ordenação dos ministros da igreja e a excomunhão de todo irmão que anda desordenadamente então é claro que todos esses pontos né é salvo administração das ordenanças passam pelo crivo da igreja né passam pela votação da igreja admissão de novos membros ordenação mas primeiramente passa pelos ministros do evangelho tá os pregadores os pastores e presbíteros no próximo slide continuando ele resume esses deveres afirmando que o ofício de um pastor bispo e presbítero da igreja de deus é assumir a responsabilidade olha só a supervisão e o cuidado daquelas almas que o senhor jesus confiou seu aos seus cuidados para alimentar o rebanho de deus velar pelas almas guiá-las e governá-las de acordo com as leis constituições e ordenanças do evangelho é isso aqui é tão sério né vendo um pastor batista dizer né sobre essa responsabilidade aqui por exemplo ele ilustrou da seguinte forma quando você empresta alguma coisa para alguém né vamos lá você empresta o seu carro para alguém já é algo muito difícil correto né dizem que dinheiro não se empresta né que carro não se empresta mas vira e mexe acontece você emprestar seu carro que você fica pensando será que vai bater será que vai entregar arriscado será que vai entregar com pneu furado será que vai acontecer alguma coisa então você espera que entregue o seu carro né do jeito ou melhor né se der uma lavagem ainda melhor ainda né e entregue para você em perfeito estado ok e se emprestar sua casa né algo muito incomum mas já pensou se emprestar sua casa geralmente alugamos a casa e quando vamos lá para devolver né o inquilino vai devolver o aluno o imóvel tem uma vistoria para ver se a casa está em condições né se não tiver tem que fazer uma reforma para poder entregar em perfeitos estados aí vamos vamos aumentando nível já pensou emprestou se empresta seu filho para alguém não pode ficar com meu filho aí passar o dia com você e esse filho volta todo cortado machucado você vai entrar em parafuso já vai correr para trás uma delegacia né que aconteceu com meu filho pois bem amados cristo confiou a sua igreja pastores a igreja que ele comprou pelo seu sangue eis a tamanha gravidade e a responsabilidade disso quando eu digo que existe uma espada aqui outra aqui nos pastores eles deveriam pensar seriamente isso que cuidar da igreja de cristo é algo que deve ser feito com muito temor se um carro eu tenho que prezar para entregar ele limpo e em bom estado uma casa e até um filho de alguém imagine a igreja de cristo imagine por isso que quando casamos e o governo do lar é critério para governar a igreja como tito em timóteo é o parâmetro porque como você trata sua esposa porque aquilo é uma parcela da igreja também principalmente se ela é salva em cristo maridos prestarão conta do seu cuidado para com sua esposa pensemos nisso benjamin kit afirmou que esses deveres devem ser entendidos em um contexto de mordomia e serviço mordomos que são responsáveis para com seus mestres para com seu mestre e servos de seu povo o conceito batista particular de ministério era duplo ele olhava para deus e permanecia como seu representante isso no caso os pastores está dizendo e olhava em volta para o povo de deus para servi-lo a vida de um pastor ela é totalmente dedicada ao senhor a vida de um pastor é olhando para deus constantemente buscando esse aperfeiçoamento cada vez maior em semelhança a cristo olhando para o senhor no temor e olhando em volta para o povo de deus então ele lida com seus pecados e luta contra eles e luta também contra o do próprio povo então é uma vida de total sacrifício é uma vida de total entrega uma vida de total submissão à igreja então amados é isso que os nossos pais batistas enxergavam quanto a pastoreio não é um cargo ou uma posição de glamour de vaidade né de honrarias pelo contrário mordomia e serviço se você quer ser pastor e tem dificuldade em servir as pessoas e abdicar do seu para dar em abrir mão do seu luxo das suas prioridades nem entre na questão nem entre na questão porque pastoreio é serviço e mordomia é ligar para o pastor ele te atender e estar pronto para ir lá ah mas se você tem coisas mais importantes do que atender as coisas do senhor ou as coisas dos filhos dele não entre na questão de ser pastor não se envolva nisso e às vezes é deixar sua esposa lá em casa deixar ela sozinha às vezes é deixar filhos para que você atenda as coisas do reino é você se abster de família é uma você tem que se abdicar tem que se abdicar de pretensões salariais como veremos mais para frente enfim agora se você quer ser pastor por outros motivos nem entre nisso então a igreja tem que olhar porque se nós prezamos como nossos pais batistas pela pluralidade de líderes nós temos que olhar isso quem serão os pastores? como é que ele exerce a sua mordomia? o seu serviço na igreja? um pastor tem que ser um excelente diácono o pastor tem que ser alguém que serve a igreja isso vem horário isso vem tudo todas as coisas pequenas que às vezes nem as pequenas estamos fazendo e temos que ver isso para poder servir bem e servir com excelência mordomos de Deus é o que somos os pastores que desejam servir bem devem cumprir essas responsabilidades como diz aqui Benjamin Kitt apoio ministerial próximo slide aí um dos assuntos mais cruciais tratados na Assembleia Geral de 1689 tinha a ver com apoio ministerial em vários pontos da narrativa o assunto é mencionado e a criação e a arrecadação de um fundo para auxiliar na questão foram organizados segundo aqui James Rennigan historiador ele viu que muitas discussões na Assembleia de 1689 ou seja quando eles estavam redigindo a nossa confissão eles falaram muito deste ponto apoio ministerial a ponto de criar um fundo para auxílio desses pastores que serviam na época lembrando que é uma época de perseguição da igreja é uma época que as coisas não estavam fáceis naquele país e veja o que continua dizendo os mensageiros da Assembleia perceberam que havia uma negligência geral por parte das igrejas em apoiar adequadamente seus pastores e abordaram o assunto diretamente ou seja os membros estavam negligenciando os cuidados com seus pastores isso não era só em uma duas igrejas em muitas igrejas da época o problema era tão sério diz Henningham que eles aprovaram o conteúdo de um livro que havia sido publicado recentemente acredito que a tradução aqui é a manutenção vindicada dos ministros do evangelho né se não me engano acho que é isso né a tradução do livro insistiram para que alguns dos irmãos de cada igreja garantissem que as cópias fossem distribuídas em suas assembleias então este livro abordou este tema eles adotaram este livro e começaram a distribuir as cópias das igrejas para que os irmãos tivessem consciência das responsabilidades que eles tinham para com seus pastores tá a confissão de Londres original dependia a remuneração pastoral e uma declaração semelhante foi acrescentada ao capítulo 26 da segunda confissão de Londres então vejam irmãos isso é algo sério para nós a nossa confissão já pode até passar o slide aí o capítulo 26 parágrafo décimo já estudado por nós aqui na igreja que fala sobre isso a nossa confissão vai dizer o trabalho dos pastores é atender constantemente ao serviço de Cristo em suas igrejas no ministério da palavra e oração com a assistência às suas almas como quem deve prestar contas a ele cabe às igrejas a quem eles ministram não somente conceder-lhes o devido respeito mas também repartir com eles de todas as suas boas coisas de acordo com a sua capacidade de modo que eles possam ter um suprimento confortável e não serem enredados em assuntos seculares e também sejam capazes de exercer hospitalidade para com os outros e isso é exigido pela lei da natureza e por ordem expressa do nosso senhor Jesus e que para isso ordenou que os que pregam o evangelho devem viver do evangelho os irmãos percebem que a confissão linca esta obrigação dos membros como responsabilidades do evangelho percebam a frase e isso é exigido pela lei da natureza e por alguém por alguém cadê e por ordem perdão expressa do nosso senhor Jesus tá é ordem de Cristo é obrigação da igreja saber como que está a parte financeira do pastor é obrigação da igreja saber se ele está conseguindo lidar com as contas em sua casa é obrigação da igreja saber se o seu pastor está tendo condições de ser hospitaleiro significa ter sempre o que servir na mesa quando receber alguém em casa é obrigação da igreja saber disso se pastor você foi lá para a viagem quanto que o senhor gastou teve gasto o seu lá como que foi isso tá precisando de alguma coisa hoje graças a Deus minha esposa tem trabalho e se ela não tivesse e se ela for mandada embora amanhã nós pensamos nisso você tá preocupado com isso talvez não né talvez não então os pastores servem a igreja mas em contrapartida por ordem de Cristo segundo o evangelho de Cristo os membros se preocupam com o estado do seu pastor emocional físico material seja o que for é responsabilidade sua como membro cuidado o pastor que ministra a palavra para você e que ora para você todos os dias tá e nós passamos desapercebidos muitas das vezes acho que o meu é o corpo presente né só vem para a igreja ouço lá e vou embora para minha casa não é assim tá os nossos pais batistas se preocuparam com isso porque a negligência desde aquela época com os pastores desde aquela época continuando o próximo slide tão importante foi a necessidade de exortar o apoio aos ministros que esses batistas insistiram em elevar a prática a uma questão de fé tá eles elevaram esta prática a uma questão de fé falando que era por ordem de Cristo isso então é uma questão de fé né se eu obedeço a Cristo em tudo que ele me ordena então esta preocupação em apoiar financeiramente materialmente o meu pastor é uma questão de sujeição ao evangelho ao evangelho de Cristo talvez eles esperassem que dessa maneira as igrejas atendessem mais prontamente a essa sua responsabilidade então distribuíram né aquele livro aquele folheto talvez para que essas pessoas caíssem em si Benjamin Kitt indica a grandeza dessa necessidade abre aspas diz Kitt receio que aquilo que dificulta muito o florescimento de nossas igrejas e que impeça alguns homens capacitados de exercer seus dons seja a grande negligência para com os pastores atuais se alguns de nós formos chamados para esse ofício nós e nossas famílias poderão estar expostos a necessidades ou a muitas dificuldades como agora vemos que é o caso de outros de nós olha só Kitt diz que a negligência com os pastores pode ter uma repercussão um reflexo nas nossas vidas e tem total sentido porque se aquele que vela pela minha alma se aquele que cuida da igreja de Cristo tem sido negligenciado logo ele como homem irá sentir essa negligência e logo os seus labores não serão feitos da mesma forma isso vai ter uma implicância então veja como é interessante isso quanto mais você cuida do seu pastor mais ele cuida de você é uma troca ou seja o que eu estou querendo dizer não é que uma coisa depende da outra porque continua mas existe reflexos quanto ao pecado consequências do pecado um pastor que não é suprido nas suas necessidades físicas ele tem que procurar outros meios para sobreviver logo a palavra não vai ser a mesma qualidade logo as suas preocupações vão estar divididas logo talvez ele não consiga te atender e nem orar tanto por você como deveria e isso vai trazer consequências práticas para a vida da igreja agora claro que isso é para quem se preocupa com a saúde da igreja espiritual para quem não está nem aí para a igreja então tanto faz tanto fez cuidar do pastor ou não cuidar né eu troco a igreja por qualquer coisa mesmo por trabalho por estudo por o que for né então deixa ele lá né ele vai vai levando infelizmente muitos negligenciam isso muitos negligenciam isso Deus Deus garantiu Deus garantiu uma boa provisão para seus ministros sob a lei e certamente requer que seus ministros evangélicos também sejam sustentados nós vimos tanto levítico nós vimos em números faltava alguma coisa para os levitas faltava alguma coisa para os sacerdotes eles tinham total provisão através do que dos próprios recursos que saia do povo tá dos dízimos que existiam naquela época então Deus instituiu isso desde a lei do período da lei as igrejas que possuem recursos suficientes e não fazem isso cometem um grande mal essa é uma acusação forte e talvez nos dê uma ideia do contexto que gerou a preocupação na Assembleia Geral para chegar numa Assembleia e isso ser discutido você consegue imaginar a proporção que isso estava para chegar a nível de Assembleia de reunião de vários pastores de várias igrejas kit indica que alguns pastores passavam grandes dificuldades financeiras em seu ministério e isso prejudicava algumas prováveis perspectivas ministeriais salários da época eu tentei fazer umas contas aqui não tem no livro isso aí eu acrescentei algumas coisas aqui mas são valores tão arcaicos ou seja tão antigos que eu não consegui fazer uma aproximação exata de quanto seria hoje mas a gente pode fazer algumas contas aqui juntos como apoio ministerial deveria se dar não há muitas indicações específicas a igreja de broadmead pagava aos seus ministros 80 libras por ano quanto que valia uma libra o tempo mais próximo que eu peguei é 100 anos depois da época que estamos estudando 1800 então muita coisa muda em 100 anos a economia de um país muda totalmente mas é o mais próximo provavelmente valesse bem menos ou mais não sei em 1800 uma libra valia 4,44 dólares que é aproximadamente 1776 reais hoje por ano é muito é pouco por ano divide por 12 1776 né é isso que o pastor ganhava naquela época uma igreja perseguida né numa igreja que ele poderia ser preso a qualquer momento e até mesmo perder sua vida né era isso que ele ganhava por volta de 1670 tá então a distância tá um pouco longo aí da transformação que eu fiz quando foi oferecido ah perdão mas parece ter sido uma quantia generosa ainda tá 80 libras aí é uma quantia generosa hein porque ó Robert Kitt da igreja de vintage recebia 40 libras por ano em 1680 40 libras metade quando foi oferecido a um certo senhor Wayne Warner 40 libras por ano para ser pastor em Plymouth Plymouth né em 1689 ele recusou porque a quantia era inadequada Roy Porter nos forneceu algumas comparações significativas na era georgiana o salário mínimo para os homens era de cerca de um chelim por dia é esse chelim que eu não consegui encontrar fazer essa conversão porque os valores variam muito o que eu encontrei de um chelim é equivale a a uma libra dividido por 20 tá então você pega uma libra e divide por 20 vai dar alguns centavos talvez tá cerca de um chelim por dia ganhado mas um homem que estivesse empregado todas as semanas do ano e isso não acontecia na maior parte das vezes não era capaz de sustentar uma família dessa maneira por isso seriam necessários rendimentos de cerca de 30 a 40 libras por ano uma cuidadosa família de artesãos poderia esperar evitar a fome e as dívidas com uma libra por semana tá e as famílias de classe média normalmente teriam a renda entre 50 e 100 libras por ano tá uma classe média tá bom então certamente é difícil fazer comparativos porque os valores dos produtos daquela época né digamos inflação sobre o produto é totalmente diferente do que nós vivemos aqui hoje são realidades diferentes é como você querer ir nos Estados Unidos né e comprar as coisas em reais você não vai conseguir fazer isso né primeiro que um dólar tá quase tá 5 reais né então você vai ficar assustado ou seja nos Estados Unidos você se vive com dólar né não com real na Inglaterra não é diferente disso tá porém uma normalmente aí uma renda tinha que ser de 5 a 100 libras por ano por uma classe média tá no outro slide de acordo com esses valores podemos perceber então a dificuldade inerente à vida desses ministros tá Kitsch, Knoll, Skiffin, Cox complementaram sua renda com empregos seculares assim como outros homens o fizeram em outros lugares tá então esses homens ainda mais pela a cultura né inglesa puritana de ter muitos filhos né coisa que não tínhamos como hoje aí negócio de aborto tão assim acentuado naquela época né a questão desse feminismo que veio depois de 1900 essas coisas não eram né não estavam em vigor como antigamente pastorado feminino não existia nessa época os irmãos terem uma noção isso veio depois então por que que eu estou dizendo isso porque o contexto familiar era de uma família conservadora de uma família com muitos filhos né então veja como é que o pastor neste contexto com essa cosmovisão bíblica sobre filhos iria sobreviver com 40 libras por ano então como está sendo dito por James Renner Kitt Knollis Kiffin Cox todos eles tinham trabalhos seculares se não conseguia sobreviver mas veja esses homens foram tão influentes escreveram tanto que inclusive bebemos da fonte desses homens pastoreavam a igreja de Deus com temor e tremor e ainda assim trabalhavam fora e você só com seu trabalho né às vezes só com um filho está quase perecendo então olha aí é o que eu falei para os irmãos outro dia eu falei se eu tiver filho meus trabalhos pastorais vai ter que parar porque eu tive filho não se eu tiver que trabalhar também tem que parar não mas significa que vai ter a mesma qualidade também não né então veja como que esses homens né estavam se sustentando recebendo ali um pouco da igreja mas mesmo assim labutando pela igreja de Cristo pergunto será que eles amavam a igreja de Cristo e nós amamos nós amamos a publicação anônima do livro né sobre a manutenção dos ministros do evangelho e a sua aprovação pela assembleia geral foi uma tentativa projetada para remediar essa necessidade crucial Kit argumenta que o novo testamento olha só o que Kit diz exige que as igrejas apoiem seus pastores de um modo adequado às suas necessidades e lhes permita o privilégio de mostrar hospitalidade e benevolência para os outros repito não é o pastor que tem que chegar olha eu tenho que ganhar tanto é a igreja que tem que analisar a situação seja do país seja do preço do mercado seja o que for é a igreja que tem que analisar e é a igreja que tem que agir com justiça com a vida do seu pastor dentro das suas possibilidades e não ser indiferente engraçado né eu sempre penso isso chega um dia chegar aqui e falar eu não fiz o sermão não tenho certeza que todo mundo vai achar estranho todo mundo mas e por outro lado o que você fez para que seu pastor trabalhe bem para a igreja nós queremos muito ser atendidos irmãos e essa cultura consumista está em nós estava na época que essa negligência vem de um de um egoísmo tá vem de um egocentrismo das pessoas que poucos se preocupam com a igreja e muito menos com os ministros da palavra e isso eu não falo só por mim não eu falo para todos tanto que qual que é um dos pontos lá que eu coloquei para a oração os ministros da palavra é só eu tá no plural eu não sou mais de um é todos os ministros que tem pregado com zelo que tem lutado pela igreja de Cristo por aí afora nesse Brasil e no mundo orar para que eles continuem para que Deus supra as necessidades deles as pessoas querem ah quero uma igreja bíblica quero uma igreja bíblica quero uma igreja bíblica mas quando adentro uma igreja bíblica pouco lida com seu pastor pouco cuida dele pouco ouve é incoerente isso isso é uma hipocrisia as pessoas querem 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 mas é a hora que ele precisa ter responsabilidades e fornecer não querem não querem não querem cuidar não querem se preocupar seja quem for repito que esteja aqui à frente isso não muda a responsabilidade da igreja é cuidar dos seus ministros é zelar pela vida deles mas ele não tem o cuidado de não encorajar que ninguém se faça culpado de buscar entrar para o ministério visando ganhos financeiros pessoais de fato ele insiste que é errado né kit aqui ele está citando kit ele insiste que é errado que um candidato ao ofício pastoral negocie seu salário antes de aceitar o chamado de uma igreja claro porque não é responsabilidade dele não é eu que tenho que estar atento quanto eu ganho eu tenho que viver com o que eu tenho a responsabilidade de se preocupar se aquilo que eu tenho está dando para viver é de quem? da igreja é da igreja tá? não, cai por terra lá Felipe aquele lá não, você tem que ver quanto está o dólar né? antes de aceitar lá o chamado de uma senhora lá você tem que negociar o salário antes isso a visão de kit aqui dos pais batistas cai por terra não é assim porque ele fala é dever da igreja ser generosa mas o ministro não deve exigir isso e nem mesmo nem mesmo investigar as perspectivas financeiras após o acordo fazer isso é dar a impressão se não revelar a realidade de ser um mercenário e não serve a igreja da família da minha esposa o pastor vazou mais um mais um dois e vai indo vai indo vai indo vai indo vai indo aí chamaram o outro olha olha que isso é uma canalice esse pastor já tem uma igrejinha lá em Salesópolis igreja pequenininha né? tem lá os irmãozinhos talvez não tenha um salário tão astronômico né? aí ofereceram um salário bem maior pra ele na igreja sabe o que ele fez? largou aceitou e lá pequenininha o problema não é meu ah vou tentar pra alguém aí não já aceitou o salário de ser pastor da outra igreja mesmo sem ter alguém lá tá certo isso? se Deus chamou ele pra ser pastor naquela igreja ele tem que morrer lá ele tem que amar aquelas pessoas e não cair de lá agora o problema é que nessas igrejas aí da CBB virou um palanque político e comercial que tem igrejas na região que o pastor recebe 30 mil reais você tem noção disso? 30 mil reais e eles ficam trocando assim ó acho que tem uma oportunidade melhor ali entrega meu currículo lá olha o nível aí pense pense como é que estão estados essas igrejas sendo liderada por esses lobos? pense pense já pensou uma igreja maior me chama lá em BH queremos que você seja pastor aqui da nossa igreja aí eu pego e viro as costas pra vocês e vou embora pra lá que que hum que humildade eu teria em fazer isso isso é uma castorrada desculpa pela expressão mas é é isso que é uma pessoa sem caráter sem humildade e desculpa isso eu não vejo Cristo nisso nem uma vírgula é isso que tem sido formado lá nesses seminários com esse com esse argumento de ver quanto que ganha é isso é um campo comercial é um campo comercial não difere muito de você que procura emprego nas indústrias não difere nada é só surgir uma oportunidade melhor que eles oh estão indo há um delicado equilíbrio aqui amados devemos o que te coloca né por um lado a igreja é responsável por outro o ministro não deve ser culpado de buscar ganhos financeiros ganhos financeiros pecaminosos provavelmente por que pecaminosos que ele coloca né porque certamente Kitt achava que a prioridade deveria ser a igreja deveria viver em função plena da igreja né e se ele estiver dividindo sua atenção com isso acaba de certa forma sendo um pecado provavelmente essa é a mais é mais uma indicação da importância e prioridade da igreja o ônus reside sobre a igreja em demonstrar obediência às escrituras ao cuidar de seus pastores a decisão final cabe a congregação reunida essa foi a perspectiva declarada na primeira confissão de Londres e consistentemente mantida 45 anos depois tá então principalmente se a igreja tem condição tá principalmente se a igreja tem condição e negligencia isso é um grande pecado tá conclusão né só dessa parte né não é conclusão que tá acabando não apesar que o tempo já tá me dando a importância do ofício do pastor na eclesiologia batista particular é evidente o bem estar da igreja dependia de um ministério em pleno exercício ele estava sujeito à igreja circunscrito pelos membros e focado ao serviço a Deus no serviço a Deus e a seu povo as admissões a esse ofício eram feitas com muito cuidado bem como foram feitos esforços para recuperar a dignidade inerente ao ofício por promover um apoio ministerial completo para que uma igreja viva bem ela deve ter pastores dedicados a ela tá então tudo depende disso né a igreja se preocupando na verdade então o que que podemos concluir que o amor à igreja não parte só do pastor o amor à igreja é de todo crente salvo em Cristo e cada um dentro da sua responsabilidade exerce essa responsabilidade esse dever e a igreja cresce a igreja persevera tá dentro dessa atitude que Deus coloca em nossos corações por graça porque você só vai amar a igreja de Cristo quando Deus conceder graça ao seu coração não adianta você forçar isso você não vai conseguir você só abdica abdica da sua vida em prol do evangelho do serviço a Deus por graça por graça quando a sua balança pesa mais pro evangelho do que pras coisas do mundo então é necessário graça tá e aí ele vai falar agora sobre irmãos com dons tá que é justamente sobre a pregação do evangelho tá bom então vamos já já tá quase encerrando o nosso tempo mas eu vou ler esse slide aqui e já vou dispensar os irmãos irmãos com dons embora o papel do ensino e a pregação esteja centrado no ofício do pastor presbítero ou bispo né que na verdade é tudo a mesma mesma coisa ele não era confinado exclusivamente a ele os batistas particulares deram um lugar para outro servir a igreja através do ministério público a segunda confissão de londes abordou esse assunto no parágrafo 11 do capítulo 26 abre aspas apesar de ser uma incumbência dos bispos ou pastores das igrejas serem diligentes em pregar a palavra em virtude de seu ofício contudo o trabalho de pregar a palavra não é tão exclusivamente limitado a eles mas aqueles outros também dotados e capacitados pelo espírito santo para isso e aprovados e chamados pela igreja podem e devem realizá-lo né mais um ponto aí então perceberam então parágrafo 10 parágrafo 11 a gente vem discorrendo todo o livro aí de eclesiologia batista né num panorama histórico com base na confissão de fé e assim nós vamos semana que vem falar um pouco mais sobre essa questão do púlpito né veremos aí que houve uma grande discussão com os presbiterianos quanto a isso né porque os presbiterianos o que que gira na cabeça na cachola dos presbiterianos né um certo clericalismo né ou seja posições né diferenciadas que era necessário um seminário né eles tinham não se não tiver o seminário se não for ordenado não pode pregar os presbiterianos batem um pé quanto a isso os batistas acham que não que a própria igreja é o celeiro da onde surgem os novos líderes e a própria igreja deve fornecer o púlpito para aqueles que são reconhecidos por ela para pregar e se desenvolver neste dom tá então é o que veremos semana que vem tá esse clima um pouco tenso aí entre os presbiterianos e os batistas quanto a e percebam né sempre no que tange a eclesiologia né um batista eu digo que é muito difícil ele se acostumar mas um batista que é batista mesmo né ele se acostumar no sistema de governo da igreja presbiteriana não estou querendo dizer que eles não são nossos irmãos não estou querendo dizer isso eu só estou dizendo que é um contraste muito grande a forma como eles enxergam a igreja para a forma em que os batistas enxergam a igreja tá o governo é muito diferente é muito diferente agora para quem nunca pisou numa igreja batista nunca viveu numa igreja batista aí vai aí vai se acostumar e talvez o contrário também aconteça eles vivem para um um sistema batista talvez seja uma aberração para eles né mas aí por isso que Deus tem a sua multiforme graça né e cada um na sua igreja local vivendo em harmonia em sua confissão e tudo para a glória de Cristo amém mas acredito que o ponto máximo para nós hoje aqui é a questão do auxílio ministerial né o apoio ministerial que a igreja deve trazer para o coração isso e entender essa questão tá os irmãos entenderam dúvidas perguntas acréscimos só eu falei hoje Maurício ele vive lá pelo momento só tudo enviado aqui ele é bem interessante né porque ele cai da visão de do formador de animais e o domão e é legal ver que eles trabalham sempre para essa questão de o pastor se dedicar somente ao ministério tem essas questões de trabalhar mas preferencialmente viver para isso mas também eles trabalham que a igreja precisa se discutir ele não deixa de falar das responsabilidades do mundo eles falam trabalham a questão do serviço ministerial do pastor mas também fala das responsabilidades do mundo do mundo de sustentar os pastores exatamente ter o ideal e a igreja tem que lutar para que esse mundo ideal de igreja aconteça lutar e batalhar para isso e não se acomodar o pastor está se virando com o que ele tem deixa ele lá ele vende às vezes uns negócinhos faz uns negócinhos por fora e vai deixando o pastor lá onde o pensamento não tem que ser esse o pensamento é de lutar o pensamento é de prezar para que tenha sim o sustento e a vida do pastor totalmente dedicada à igreja interessante que ao ler esses homens John Owen e tem muita literatura deles o pensamento deles gira totalmente para a confissionalidade então para você entender o pensamento desses homens basta você conhecer a fundo a confissão de fé porque afinal foi eles que redigiram então os livros deles vão ser livros confeccionais é isso que o Maurício está falando vem de encontro com o que estamos vendo aqui você vê que é confeccional porque bate muito com as coisas que a gente vê na confissão você dá para você perceber que era eles viviam a confissão isso é ideal o ideal é esse mesmo enquanto isso minha esposa vai segurando as pontas reclama daqui um pouquinho fala ali comigo ali porque não é fácil para ela também eu entendo mas é o que tem para hoje a gente vai levando vai administrando calma vai orando ela sai para trabalho eu oro Deus cuida preserva dê sabedoria para que ela resolva os problemas lá não traga os problemas da empresa para casa mas assim nós vamos vamos levando a vida mas não é eu que fique claro não sou eu que tenho que falar olha a igreja precisa ter consciência a igreja precisa me dar x a igreja precisa me dar y a igreja precisa ter o que nós chamamos de feeling o que é feeling o feeling do comércio do marketing qual que é o feeling tem que sentir tem que estar atento a igreja precisa ter isso por isso que eu oro por maturidade isso é maturidade ter feeling pegar as sabe aquelas pessoas matuta que pega as coisas no ar rápido opa fulano está precisando de alguma coisa opa fulano opa tem que trocar a lâmpada opa queimou mais uma alguém viu queimou mais uma alguém falou alguma coisa feeling isso é feeling estou vendo que alguma coisa está em desordem na igreja feeling as mulheres lá conseguiram ligar televisão não sei quem foi lá feeling preocupação isso é feeling e assim com o salário do pastor também como ele tem vivido como ele tem sustentado amém Deus abençoe os irmãos Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe